Olá, continuando o nosso estudo semântica de oposição. No português se dividem em adversidade e concessão. Já quero que você saiba que você vai repetir isso algumas vezes durante o nosso curso, beleza? Tanto na parte de adverbo quanto na parte de orações. Isso aqui é para você começar a ter contato com os sentidos que caem em prova, beleza? Então vamos lá. São duas oposições, a adversidade e a concessão. A adversidade, aí estão os conectivos adversativos, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, e o próprio E. E o E pode ser adversativo? Pode, quando ele pode ser substituído por mais, porém, por exemplo, se eu digo assim, Joscley queria dormir e ficou acordado. Ou seja, ele queria dormir, mas ficou acordado. Obviamente, aconteceu com ele o oposto daquilo que ele queria. Este E tem semântica de adversidade. Semântica de concessão. Olha lá. Primeiro eu quero que você repare que os conectivos concessivos, eles são diferentes dos conectivos adversativos. Então, o ser de luz, para para memorizar. O que a banca vai fazer? Posso trocar um daqui por um daqui? Se for no mesmo lugar, substituir um pelo outro exatamente no mesmo lugar original, você vai dizer não. Não tem como. E se ele pedir para trocar um daqui por um daqui? Pode. Só vai depender de uma questão de pontuação que eu já vou comentar. E um daqui por um daqui? Pode, contanto que você dê uma olhada no verbo, porque às vezes o verbo se altera. Por exemplo, se eu digo, embora esteja feliz, não para de chorar, não vou poder trocar por apesar de e dizer, apesar de esteja feliz, não para de chorar. Vou ter que dizer, apesar de estar feliz, não para de chorar. Então, às vezes você tem que fazer alteração no verbo para fazer essa troca. Cuidado, porque algumas bancas implicam com isso sim. Próximo aí, ser de luz, com muita alegria. Oposição àquilo que foi expresso antes. É a diversidade. Ela só faz oposição com aquilo que foi dito antes, nunca com aquilo que é expresso depois. E aí estão os conectivos novamente piscando na sua tela, implorando, falando, por favor, memorizem-me, memorizem-me. Pois então, aí está. Tentou, mas fracassou. Qual é a lógica de quem tenta, ou pelo menos qual é o objetivo de quem tenta? Consegui. Mas, acontece o oposto do que o coitado espera e ele fracassa. Você concorda, separando as duas orações, porque eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Eu vou separar antes do conectivo mais. Você concorda que o mais está dentro da oração do verbo que deu a ideia de quebra de expectativa? Porque, afinal de contas, a expectativa era o sucesso. O fracasso é justamente a quebra dessa expectativa. Então, já guarde isso. O conectivo adversativo, além de estabelecer oposição, ele está sempre na mesma oração em que acontece a quebra de expectativa. Isso é muito importante. O outro ponto que eu quero comentar é o seguinte. Ele está em uma oração, mas fracassou, que faz oposição com aquela que foi dita antes. A minha pergunta para você agora é exatamente essa. Eu posso trocar essas orações de lugar? O que é trocar de lugar? É pegar a oração inteira, mas fracassou, e botar antes da outra oração, tentou. Eu poderia dizer isso? Mas fracassou, tentou. Imagine isso. Olha só. Mas fracassou, tentou. Mas passou, nem estudou. Imagine isso. Não faz o menor sentido. Por quê? Por que o conectivo adversativo jamais estará em uma oração que faça oposição com a posterior. Ele só serve para fazer oposição com algo dito antes. Então, por isso que é tão importante você registrar que a adversidade é uma oposição àquilo que foi expresso antes. Porque ela só faz isso. Ela jamais fará oposição com aquilo que foi dito depois. Além disso, ela fica na mesma oração da quebra de expectativa. E justamente porque só faz oposição com algo anteriormente expresso, que você não consegue trocar a ordem das orações e dizer, mas fracassou, tentou. Tatiana, eu só tenho um verbo aqui. Eu vou chamar isso de oração? Vai. A oração, ela pode ter uma única palavra, tá? Contanto que essa única palavra seja verbo. Joscley queria dormir, porém ficou acordado. Veja, a expectativa de quem quer dormir, é dormir, né? Se a pessoa fica acordada, aconteceu o oposto ao que ela esperava. Então, isso aqui é o quê? A quebra de expectativa. E veja que o conectivo, porém, que é o conectivo que dá a ideia de oposição aqui, está dentro da oração com quebra de expectativa. E esta oração faz oposição com algo expresso antes, Joscley queria dormir. E outro ponto, eu poderia trocar a ordem das orações e escrever, porém, ficou acordado antes de Joscley queria dormir? Claro que não. Imagine dizendo isso, porém, ficou acordado, queria dormir. Não faz o menor sentido, as pessoas nem entenderiam essa sua frase. Então, resumindo aquilo que eu disse antes, não é possível trocar a ordem das orações, só estabelece a oposição a algo anteriormente expresso e encontra-se na mesma oração da quebra de expectativa. Além disso, existe vírgula obrigatória antes de todas as adversativas. Mas, do mais, do porém, do entretanto, não importa. E cuidado, se houver um conteúdo intercalado que, por acaso, se localize após o mais ou o e, haverá vírgula por mera coincidência. Nesse caso, você conseguirá substituir as duas vírgulas posteriores por duas parênteses. O que você quer dizer com isso? Já vou exemplificar. Então, olha só o que acontece aqui. Joscley tentou, entretanto, não conseguiu. O que eu disse para você? Existe vírgula obrigatória antes de todas as adversativas. Então, aqui é uma adversativa, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Porque quando eu troco o e por mais e por porém, estabelecendo a posição, esse e também é adversativo. E o que eu disse? Essa vírgula é obrigatória antes de todas elas. Tatiana, mas eu memorizei na época da escola que é proibida vírgula antes do e. Cuidado! Depende, ok? Essa afirmação não é universal, não existe vírgula antes de e nenhum, tá? Isso não é verdade. Existe caso, inclusive, em que essa vírgula é obrigatória, que é o caso da adversidade, beleza? Depois a gente vai ver especificamente esse papo do e. Então, vambora! Então, já guarda que antes da adversativa é obrigatório. O que que acontece aqui com esses conectivos adversativos? Olha lá, ó, Jusclei tentou, também estou acrescentando o porém agora, ó, vírgula antes de todos, beleza? Então, eu posso afirmar que todas essas aqui estão certas, tudo perfeito. Porque existe uma vírgula obrigatória antes de todas as adversativas. Não é, então, ser de luz. Tatiana, eu posso colocar uma vírgula depois do porém? Porque eu já vi isso em texto, eu não sei o que fazer. Então, é agora, ser de luz? Acompanhe isso aqui. Imaginem se eu dissesse assim. Ó, Jusclei tentou, barra, porém não conseguiu, ok? Agora, vamos supor que eu pegue esse porém e jogue para depois do verbo conseguir, né? Porque na oração de cima está antes. Está na mesma oração, não mudou nada, só que ele foi jogado para depois do verbo, beleza? De qualquer forma, existe uma vírgula antes de todas as adversativas e ela é obrigatória. A minha pergunta é se eu posso jogar esse porém para depois do verbo da sua oração. Eu poderia dizer, Jusclei tentou, não conseguiu, porém. Aí, Tatiana, eu não sei, eu acho meio esquisito. Então, tente uma continuação. Jusclei tentou, não conseguiu, porém, o resultado pretendido. Posso fazer isso? Ou seja, eu posso inventar uma continuação? Se eu posso inventando uma continuação, 1. Havendo a continuação, a segunda vírgula vai ser obrigatória, ok? Porque esse porém está depois do verbo. Dois. Se eu posso, se a frase dá certo, continuando, inventando uma continuação, então ela também dá certo cortando a continuação e colocando um ponto aqui. Significa que colocar o porém após o verbo da sua oração está correto. Vou para a próxima. Jusclei tentou, não conseguiu, entretanto. Ah, fiquei na dúvida. Então, invente uma continuação. Jusclei tentou, não conseguiu, entretanto, aquilo que queria. Dá certo? Dá. E se eu continuar, vai ter a segunda vírgula? Vai, obrigatoriamente. Próximo. Jusclei tentou, não conseguiu, todavia. Tudo bem? Tudo bem. Jusclei conseguiu, não conseguiu. Jusclei tentou, não conseguiu, todavia, aquilo que queria. Tudo bem com a continuação? Tudo bem. Então, eu também posso botando um ponto aqui e acabando. Jusclei tentou, não conseguiu, contudo. Aí, fiquei na dúvida. Então, invente a continuação. Jusclei tentou, não conseguiu, contudo, o resultado pretendido. Posso, posso, mas se eu jogar o contudo para depois do verbo e continuar, eu vou ter uma segunda vírgula. Ou eu posso não continuar e botar o ponto, tanto faz. Jusclei tentou, não conseguiu, no entanto. Tudo bem? Tudo bem. Jusclei tentou, não conseguiu, no entanto, aquilo que queria. Ah, então se dá certo inventando uma continuação, então dá certo botando um ponto ali. Jusclei tentou, não conseguiu mais. Isso eu não posso, não. Imagina. Jusclei tentou, não conseguiu mais aquilo que queria. Fica parecendo até que ele não conseguiu mais, como ir, né? E outro dia ele conseguiu, mas não conseguiu mais isso. Não dá certo. Você não pode, então, jogar o mais para depois do verbo ser de luz. Não dá certo. E se eu disser assim? Jusclei tentou, não conseguiu, e. Ou Jusclei tentou, não conseguiu, e o que queria. Obviamente. Isso aqui não faz o menor sentido. Nem essa, nem essa. Então, traduzindo ser de luz, eu posso colocar todas as adversativas depois do verbo da sua oração. E se eu fizer isso, se eu continuar, haverá uma segunda vírgula obrigatória. Beleza? Mas eu não posso jogar o mais e o e para depois do verbo da sua oração. O que significa que quase todas estão certas, exceto o mais e o e. O mais e o e não podem ser jogados para o final. E por que é importante você saber isso? Porque existe uma lógica de pontuação que acontece em diversos momentos da gramática, que é a seguinte, aquilo que aparece no fim pode ser deslocado para o meio entre duas vírgulas. Então, aquelas que eu posso jogar no final, eu posso deslocar para o meio entre duas vírgulas. E isso vai responder a minha pergunta inicial. Ora, em Jusclei tentou, porém não conseguiu. Vou voltar lá para você visualizar. Eu poderia botar essa segunda vírgula aqui, depois do porém? Aí, o que eu disse para você? Não sei, vamos analisar aqui. Então, veja. Eu poderia sim. Por que eu poderia? Porque o porém pode vir no fim. Então, ele também pode ser deslocado para o meio entre vírgulas. Significa que todas essas que eu consegui jogar para o final, podem aparecer nesta posição do porém, ou seja, no início desta oração, com duas vírgulas. Mas o mais e o e não podem aparecer com essas duas vírgulas. Esse é o ponto. Então, olhe lá. Todas, todas têm duas vírgulas, mas o mais não pode ter. O e não pode ter. Tatiana, essa segunda vírgula é obrigatória? Não. Você já sabe que antes de todas as adversativas, existe uma vírgula obrigatória. E depois, vou botar o ódio obrigatório. E depois das adversativas, existe uma vírgula facultativa se elas estiverem antes do verbo da sua oração. Essa segunda é facultativa. Mas essa vírgula, ela é proibida depois do mais e ela é proibida depois do e. Traduzindo. Não se esqueça do que eu vou falar agora. Não existe vírgula depois do mais. Não existe vírgula depois do e. Ai, ai, ai. Tchau. Depois do e e depois do mais. Mas eu tenho outro treco pra falar. Então, antes, há uma vírgula obrigatória para todas. E depois, a vírgula é facultativa, exceto mais e o e, caso em que é proibido. No entanto, ser de luz, eu quero que você visualize o seguinte. Pegar aqui e colocar uma vírgula depois desse mais é erro, ok? Se eu fizer uma barra, eu só tenho isso. A vírgula antes do mais que é obrigatório e uma vírgula depois eu não conseguiu. Isso eu não posso fazer. Está errado, beleza? Mas se eu colocasse assim, por exemplo, acompanhe isso. Joscley tentou. Joscley tentou. Mas. Ao entardecer. Vou botar assim. Desistiu. Desistiu. Joscley tentou, mas. Ao entardecer, desistiu. Tatiana, você disse que não existe vírgula depois do mais. Mas neste caso, a vírgula está certa. O é. Ela está certa porque ela não está depois do mais. Ela está antes do ao entardecer. Então, cuidado. Continua não existindo vírgula depois do mais. A vírgula aqui não tem nada a ver com mais. Ela está em conjunto com esta outra aqui, intercalando ao entardecer. E como é que eu sei que eu estou intercalando? Porque eu consigo visualizar isso como se fossem dois parênteses. Como funcionam os parênteses? Você vem lendo e você pula o que está entre parênteses. Joscley tentou, mas desistiu. Percebeu? Então, se eu consigo ler pulando esse trecho entre duas vírgulas, eu consigo ler como se fossem dois parênteses. Um. Eu posso trocar por dois parênteses se eu quiser. Dois. Os dois parênteses podem ser trocados por duas vírgulas. Você diluze. Eles podem exercer essa mesma função, que é a função de intercalar. E fica certo. Três. Não existe vírgula depois do mais. Mas pode ser que algo intercalado, por acaso, apareça depois do mais. E aí você tem que visualizar isso. Olha só. Vou voltar aqui. Eu tenho uma vírgula depois do mais. Só de olhar já sei que está errado. Aqui em cima não tem uma. Eu tenho uma e mais à frente eu tenho outra. É nesse momento que pode ser que esteja certo. Você consegue ler pulando esse trecho com duas vírgulas? Então, as duas estão certas. Elas nada têm a ver com mais. Elas apenas estão intercalando esse conteúdo que está dentro dessas duas vírgulas. Elas funcionam, sim, como dois parênteses. É só isso. Por acaso, estão depois de um mais. E aí, nesse caso, está correto. Cuidado com isso aí. Concessão. É uma oposição tanto ao que foi expresso antes, quanto com aquilo expresso depois. E aí, repare novamente que os conectivos são diferentes. E aí, olha o com quanto aqui. O que eu disse para você? Por quanto é um porquê? Por quanto é um porquê? Lembra-se disso? Por com por. Por quanto. Por quê? É diferente do com quanto. É com, com, com. É por, com, por. Com. Quanto é concessão. Ó. Então, enquanto porque é causa. Por quanto é causa. O com quanto é um embora. Ele é concessão. E, aliás, se usa exatamente como se usa um embora. Beleza? Então, embora estivesse feliz, chorava. Ou, com quanto estivesse feliz, chorava. Ser de luz. Acho que você tem que memorizar os conectivos concessivos, porque eles sempre caem em prova. E, certamente, existem alguns aqui que você não deve usar muito. Malgrado. A despeito de. Pois, toque. Com, quanto. Quem usa isso na rua? Tatiana, eu uso direto. Eu tenho medo de você. Beleza? Então, olha só o que acontece. Estivesse e chorava. São os dois verbos. Vou separar as orações aqui, já que o conectivo está lá na frente. Então, não vou poder separar antes dele. Embora estivesse feliz. Embora estivesse tudo bem, tudo de positivo. A pessoa se comportou de maneira oposta. E ela chorava. Por quê? Porque não bate bem, sei de luz. Isso não tem lógica. Então, eu tenho uma ideia de oposição. Mas, perceba que esse, embora, está numa oração que faz oposição com o que vem depois. Você já sabe que isso não pode ser uma adversidade. Porque a adversidade só faz oposição com aquilo que foi dito antes. Então, necessariamente, isso já é uma concessão só de olhar. De qualquer forma, eu quero que você entenda que eu disse para você que a adversidade está sempre na mesma oração da quebra de expectativa. A concessão não, ela está sempre na outra. Porque a lógica de quem está feliz é rir, é gargalhar. Só que acontece o oposto do que nós esperamos dela. E ela chora. Então, aqui está a nossa quebra de expectativa. Está no choro. E veja que o conectivo está na outra oração. Então, guarde isso. Essa é a diferença fundamental entre a adversidade e a concessão. Se a adversidade está escrita aqui nesta oração, então a quebra de expectativa está nela. Se a concessão está escrita nesta oração, então a quebra de expectativa necessariamente está na outra. Se você memorizar os conectivos concessivos, você já pode falar, apareceu o concessivo ali, já sei que a quebra de expectativa está na outra. Não está nesta aqui. Enfim, isso é muito rápido, porque isso é técnica, beleza? Voltando lá. Olha lá. Queria ser livre, apesar de se sentir prisioneiro. Então, veja lá. Apesar de se sentir prisioneiro, queria ser livre. Apesar de se sentir de um jeito, a pessoa queria uma outra coisa. Olha a quebra de expectativa aqui. Então, vamos lá, Ser de Luz. Primeiro, o embora está nesta oração aqui e eu consigo trocar a ordem das orações. Eu consigo botar o chorava antes do embora estivesse feliz. Veja isso. Chorava, embora estivesse feliz. Embora estivesse feliz, chorava. Você jamais conseguiria fazer isso se fosse uma diversidade. E por que você consegue? Porque o conectivo concessivo pode tanto fazer oposição com aquilo que foi dito antes, quanto fazer oposição com aquilo que foi dito depois. E é por isso que você consegue trocar a ordem das orações. Aqui, idem. Apesar de se sentir prisioneiro, queria ser livre. Queria ser livre, apesar de se sentir prisioneiro. Veja que a concessão pode fazer oposição com o que vem antes ou fazer oposição com aquilo que vem depois, diferente da nossa amada adversidade, que só faz oposição necessariamente àquilo que foi expresso antes. Concessão. É possível trocar a ordem das orações. Estabelece oposição a algo anteriormente expresso ou posteriormente expresso. Está sempre na outra oração em relação à quebra de expectativa. Nunca na mesma. E isso é justamente o que faz a diferença entre a adversidade e a concessão. Então, veja, a partir do momento que a adversidade está na mesma oração da quebra de expectativa, e a concessão não, a quebra de expectativa está aqui, a concessão está escrita na outra. Então, Cê de Luz, por isso que você nunca vai poder pegar um conectivo adversativo e botar um concessivo no mesmo lugar. Por quê? Porque a quebra de expectativa vai mudar de lugar. Imagine, vou voltar para o slide, se eu dissesse assim para você, olha, não acreditaria, não acreditaria, mesmo que fosse verdade. Beleza? Essa aqui é a concessão. Mesmo que, mesmo que fosse verdade, eu não acreditaria. Pô, qual é a lógica? A lógica é a coisa ser verdade e acreditar. Ah, pô, ela é verdade. Qual é a lógica de eu não acreditar numa coisa que é verdade? Nenhuma. Então, o que eu espero? Qual é a minha expectativa? Se o treco é verdade, a minha expectativa é acreditar. Quando eu não acredito, eu quebro essa expectativa, certo? Ou seja, mesmo que fosse verdade, aconteceria o oposto do que você esperaria de mim. Eu não acreditaria, mesmo assim. O que é isso? Então, a quebra de expectativa está do lado de cá. Eu não poderia pegar e trocar isso aqui por um porém. Não acreditaria, porém, a verdade. Claro que eu vou ter que mudar o verbo, né? Não faz sentido. Por quê? Porque esse porém, ele necessariamente estaria na oração da quebra de expectativa. Ou seja, a coisa, ela quebrou a expectativa na verdade. E na outra oração, quebrou a expectativa em não acreditar. Então, eu mudei o lado da quebra de expectativa por causa disso. E é por isso que você não pode trocar uma diversidade por concessão. No então, é possível reescrever uma diversidade como concessão, desde que se substitua na outra oração e se ajustem às formas verbais. Do que eu estou falando? Olha isso aqui. Tentou, mas fracassou. O mais está na oração número 2, fazendo oposição com aquilo que foi dito antes. Posso trocar a ordem das orações e dizer, mas fracassou, tentou? Não. Obviamente. Por que não? Porque a adversidade jamais consegue fazer oposição com aquilo que vem depois. Então, isso não é possível. Além disso, eu já sei que a quebra de expectativa está aqui na mesma oração da adversidade. Então, a quebra de expectativa é o fracasso. É o que está escrito. Tentou, mas aconteceu o oposto do que ele esperava. Coitado, ele fracassou. Quebra de expectativa. Posso trocar isso por uma concessão, desde que, para eu manter a quebra de expectativa no fracasso, é necessário que eu coloque o conectivo de concessão na primeira parte, associado a este outro verbo aqui. Por quê? Porque se a concessão está escrita nesta oração, a quebra de expectativa está na outra. É disso que estou falando. E assim, eu mantenho a quebra de expectativa no mesmo lugar. Isso é importante. Então, embora tenha tentado, coitado, aconteceu o oposto daquilo que estava esperando e ele fracassou. Percebe como a quebra de expectativa se mantém no mesmo lugar que é no fracasso? No entanto, ser de luz, se eu simplesmente tirasse o mais daqui e botasse o embora, ficaria assim. Claro que eu vou ter que mudar o verbo, né? Embora tenha fracassado, ainda assim ele se comportou de maneira oposta que eu esperava e ele tentou o menino. E aí a quebra de expectativa, com o embora, com a concessão, está sempre na outra, nunca na mesma. Então, óbvio, eu vou inverter as relações de oposição original se eu fizer isso. É claro que eu tive que fazer adequações ao tempo verbal, mas quando eu digo tentou, mas fracassou, é você mentira. Apesar de ter tentado tanto, ele ainda fracassou. A gente mesmo faz isso na nossa fala, porque nós já substituímos a adversidade pela concessão na nossa fala. Tatiana, e se eu escrevesse assim? Fracassou, fracassou, embora tenha tentado. Poderia também? Claro que eu poderia, por quê? Porque eu cortei o mais da oração do fracasso. Veja que quando o conectivo está no meio do período, a gente separa as orações antes dele, não é isso? Eu tirei o conectivo adversativo do fracasso e botei o concessivo na oração do tentar, ó. É isso que importa. Eu tirei esse conectivo do lado que ele estava e botei no outro. A Tatiana está do mesmo lado para mim, não está. Porque mudar de lado é mudar de verbo, não se esqueça disso. E dizer, embora tenha tentado, fracassou. Ou dizer, fracassou, embora tenha tentado, ser de luz, é a mesma coisa. Por quê? Porque a oração do embora é o tenha tentado, em cima também. A que sobrou é o fracasso, a que sobrou é o fracasso. E por que eu consigo trocar a ordem dessas orações? Justamente porque é uma concessiva. Porque embora tenha tentado, aconteceu o oposto e fracassou. E fracassou, embora tenha tentado. Olhe lá, porque a concessão faz oposição tanto com aquilo que ainda vai ser dito, quanto com aquilo que já foi dito. E por isso você consegue trocar a ordem. Então, no final das contas, a oposição na língua portuguesa se divide em adversidade e concessão. Já aguarde que a adversidade faz parte das coordenadas sindéticas. E a concessão faz parte das subordinadas adverbiais. Disse para você isso na aula de causa, consequência, explicação e conclusão à nossa aula anterior. Que as semânticas da subordinada adverbial começam por consoante. E as semânticas da coordenada sindética começam por vogal, com exceção da conclusiva. Então, você já pode, por mais que você ainda não esteja estudando orações a fundo, você já pode memorizar quem é quem. Concessão é uma semântica com a letra C, então é consoante, nome é SUS. Então, está dentro da subordinada adverbial. A adversidade começa com A, é vogal, então está dentro das coordenadas sindéticas. Você já sabe que a única coordenada sindética que tem semântica iniciada por consoante é a conclusiva. Então, no final das contas, eu posso afirmar que a adversidade, ela é a oposição das coordenadas, enquanto a concessão é a oposição das subordinadas. Beleza? Você já guarda isso, porque existem sim provas de concurso que pedem para você um conectivo de oposição subordinativo. Ou um conectivo de oposição coordenativo. Então, você já registra que a adversidade é o coordenativo e a concessão é o subordinativo. Tatiana, subordinativo e coordenativo? Então, a gramática chama de coordenadas as orações, mas o seu conectivo de coordenativo. A oração é subordinada, mas o seu conectivo é subordinativo. Na verdade, significa a mesma coisa e é só uma firula. Beleza, Ser de Luz? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.